Acomodamos as nossas maravilhas, ele é bem delicado. Ligo. Tá vendo esse queimadinho aqui? É ele mesmo que eu dou. nós queremos ó, entra o vinagre, o caldo dissolvido em água, deglaçar, tirar do fundo da panela essa maravilha, a geléia de laranja, aquela colherinha de manteiga, dá um sabor muito especial e a pimenta, a meia pimenta, dedo de moça. E agora é muita paciência nesse momento, então quanto isso, vamos devagar aí, mas me dá uns três minutos aí que já vai engrossar essa maravilha e vai ficar uma verdadeira delícia a produção desse molho especial de laranja, beleza? Vamos devagar. Olha, quando passar aqui ó, ó, e ele não tiver mais grudando, mano, é porque tá pronto, tá? E agora é saborizar a nossa delícia e servir em seguida. Em seguida, eu já vou servir para eu mesmo comer, olha só. Olha, dá uma verificada. Do jeitinho que eu estava imaginando. Uma delícia! Pessoal, o nosso desejo é não faltar comida, nem bebida, ninguém, mas não faltar você usar e experimentar novos sabores. Em nome de toda a nossa equipe, a gente corrobora e assina embaixo da receita. Obrigado aí, ela vem seguir. Obrigado e fica com Deus! E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal